Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos ver aqui os resultados do grupo de moda Soma, referente a 31 de 12 de 2023, 4T23. Vamos começar aqui pela base anual, comparando o 4T23 contra o 4T22, depois a base trimestral, indicadores, TRE resumida e outros detalhes. Vamos lá. Do 4T22 para o 4T23, a receita subiu 10,4% de 1.357.000 para 1.498.000, um crescimento de 141.000. Resultado bruto subiu 11,6%, ebita passou de 188.800 para menos 2.725.000. A variação dele, menos 2.914.000. Vamos ver aqui de imediato já uma informação aí. Estamos vendo aqui, conciliação de eventos não recorrentes ajustados ao lucro bruto, ao ebita e ao lucro líquido, ok? Então aqui já observamos um ebita 4T23 de menos 2.725.000. E aqui temos alguns detalhes. Vamos ver aqui embaixo, apesar do ebita ajustado positivo, temos aqui perda por impairment, ok? 2.952.000. Observando aqui, detalhes, observação aqui, 13, ó. Impairment da Haring. Impacto contábil na caixa do montante de 2.952.000, ok? Eu vou ampliar aqui, caso você queira ler aí. Vou deixar aqui na tela, faz uma pausa aí, para você entender um pouquinho melhor, ok? Porém, vamos aos fatos aqui então, né? Ebita ajustado subiu 13,2% e o lucro do período passou de 72.469.000 para 1.383.000. Uma variação de 1.311.000. Vamos ver aqui um pequeno detalhe, ó. Aqui no 4T23, estamos vendo que fechamos aqui, devido a essa perda pela não recuperabilidade de ativos. Menos 2.952.000. Fechamos com um resultado operacional aqui negativo. Menos 2.801.000, ok? Então, já diretamente aqui para baixo, lucro prejuízo do período aqui, 4T23, menos 1.850.000. E atribuído aos sócios de 1.383.000, aqui apenas para ver aí, para a conta fechar, né? Mas por que que com essa perda aqui, o resultado antes dos tributos e o impairment, as questões do impairment, nós fechamos com um lucro aqui, né? Atribuído aos sócios, positivo, aqui no período, negativo, ok? Vamos ver as margens aqui. A margem bruta subiu 0,62 ponto percentual de 53,96% para 54,57%. A margem ebítida é variação negativa, já observamos os detalhes. A margem ebítida ajustada subiu 0,39 pp e a margem líquida cresceu 87,01 pontos percentuais, de 5,34% para 92,35%. Já observamos detalhes aí também. Do 3T23 para o 4T23, a receita subiu 9,9% de 1.364.000 para 1.498.000. Um ganho de 134.428. Resultado bruto subiu 3,8%. Ebítida, já observamos aí detalhes. Ebítida ajustado subiu 12%. E o lucro do período aqui passou de 98.901 para 1.383.000. Variação de 1.285.000. Neste caso aqui, eu prefiro me concentrar aqui na receita, ok? E no resultado bruto, que eles não estão sendo afetados aí pelos eventos não recorrentes, né? Então a gente consegue ter uma visão melhor aí da performance operacional da empresa. A margem bruta passou de 57,76% para 54,57%, uma que era de 3,19 pontos percentuais. Margem ebítida ajustado subiu 0,3 pp. Já observamos aqui ebítida, então estou pulando para o ebítida ajustado. E a margem líquida passou de 7,25% para 92,35%. Vamos ver aqui os 12 meses. De 2022 para 2023, a receita subiu 10,1% de 4,870.000 para 5,360.000. Um ganho de 490.000. Resultado bruto subiu 10,1% também. Resultado operacional aqui. Passamos de 446.798.000 para um prejuízo de menos 2,486.000. Questões aí observadas com impairment, recuperabilidade de ativos aí, as perdas. Ebítida passou de 709.000 para menos 2,181.000. Ebítida ajustado subiu 10% e o lucro do período passou de 335.188.000 para 1,617.000. A margem bruta permaneceu estável aqui, 56,67%. Margem operacional passou aqui de 9,17% para menos 46,38%. Novamente, as questões do impairment. E a margem bítida ajustada aqui. Teve uma leve variação aqui negativa. Está igual, mas vamos por uma casa aqui a mais. Menos 0,002 ponto percentual aqui. Porém, está estável, né? 15,10%. E a margem líquida passou de 6,88% para 30,17%. Variação de 23,29 pontos percentuais. Sempre que há esses eventos aí não recorrentes, né? É muito importante colocar o foco, na minha opinião, que eu faço, ok? Na parte operacional da empresa. Vamos ver alguns indicadores aqui. Lucro por ação, últimos 12 meses, R$2,06. Valor da ação utilizado para os cálculos, R$7,12. Com PLD, 3,46. Últimos 12 meses, PLD bem baixinho aqui. Porém, sendo impactado aí pelas questões observadas, né? PSR, 1,04. PSR, ok. PVP, 0,97. Valor patrimonial por ação, R$7,38. Ou seja, estamos com desconto de 3,5% na ação. Estamos pagando R$7,12 por uma ação que vale R$7,38. De acordo com o valor patrimonial por ação. Desconto de 3,5%. PVP, 0,97. Abaixo de 1, indica desconto. Retorno sobre o patrimônio líquido aqui, 27,9%. Um retorno bom aí. Novamente aqui, né? O lucro líquido é mais elevado em função das questões observadas. Porém, um retorno ok aqui. Muito bom, acima de 15%. Patrimônio líquido, variação negativa aqui do 3T23 para o 4T23. Menos 1,848.000. Capital social realizado não teve alteração. Número de ações permanece o mesmo. Valor de mercado R$5,587.000, com dividendos de 1,4% nos últimos 12 meses. E o resultado financeiro líquido foi negativo no trimestre. Menos 58.893. A alavancagem, observando aqui, considerando o dívida líquida de 1,153.000 e um EBITDA negativo aqui. Últimos 12 meses, pelas questões observadas, está em menos 0,5. Então, vamos ver aqui pelo EBITDA ajustado. Está em 1,4. A alavancagem relativamente baixa aí. Sendo o dívida líquida de 1,153.000, com EBITDA ajustado nos últimos 12 meses de R$809.300.000. E no patrimônio líquido, está relativamente baixa também, 19,9%. Sendo o dívida líquida de 1,153.000, com o patrimônio líquido de 5,789.000. Vamos ver aqui a DRE, resumida, então. 2022 para 2023, a receita subiu 10,1% e os custos também subiram 10,1% de menos 2.110.000 para menos 2.322.000. Um aumento de menos 212.193. Com isso, o lucro bruto subiu 10,1% de 2.760.000 para 3.037.000. Um crescimento de R$277.833.000. Despesas, vendas gerais, administrativas subiram 8,4%. E aqui em 2023, perdas pela não recuperabilidade de ativos de menos 2.952.000. Outras despesas ou receitas operacionais, despesas no caso aqui, aumentaram 75,5%. E o resultado operacional aqui. Lucro operacional 2022 de R$446.798 passou para um prejuízo operacional em 2023 de menos 2.486.000. Variação de menos 2.933.000. E o resultado financeiro líquido de despesas financeiras aumentaram 31% de menos 163.324.000 para menos 214.000. Um aumento de menos 50.686. Com isso tudo aí, o resultado antes dos tributos passou de um lucro de R$283.474.000 para um prejuízo de R$2.700.000. Variação de menos 2.983.000. Adicionando aqui imposto de renda, contribuição social 2022 de R$51.713.000 para 1.083.000. Aqui em 2023, variação de R$1.031.000. E fechou aqui 2022 com um lucro de R$335.188.000 para um prejuízo aqui em 2023 de menos 1.617.000. E atribuído aos sócios aqui, lucro 2022 de R$335.188.000 para um lucro de R$1.617.000 em 2023. Vamos ver aqui a variação do valor das ações. Elas começaram em 2024 valendo R$7,16. Com base na cotação R$7,12, uma queda de R$0,04 ou menos 0.6%. Um ano antes elas valiam R$7,52. Com base na cotação R$7,12, uma queda de R$0,40 ou menos 5.3%. Elas começaram em 2023 valendo R$9,25, fecharam o ano valendo R$7,45, uma queda de R$1,80 ou menos 19.5%. Então, elas acumulam queda de 5.3% de um ano para cá. A receita subiu 10,1% e o resultado bruto subiu 10,1% também, ok? Aqui eu não vou observar porque estamos com prejuízos em função aí das questões observadas, né? Vamos ver o gráfico então. Vamos lá para o comecinho de 2023, dia 2 de janeiro aqui, R$9,25 e foi corrigindo aqui até o mês de abril e passou a subir com o mercado antecipando a queda da Selic, porém a partir do mês 7, 8 aqui, correção de novo, né? Questões globais, porém os resultados da empresa, questões da empresa também, né? Aqui está fazendo um certo movimento, aí recentemente fez um certo movimento em função aí das questões envolvendo a Arezzo também, né? Para quem quiser observar aí, dar uma pesquisadinha, soma Arezzo para entender o que está acontecendo. Porém, ela vem se mantendo aqui desde o começo do ano nessa faixa de preço aqui, ó, de R$7,00 entre R$7,00, R$7,50 e R$8,00 aí também, né? Então a empresa perdeu bastante, né? De um tempo para cá aqui, ó, observando aqui 2021 quando a Selic começou a aumentar, né? Lá no meio de 2021, lá nos R$20,00, então falta um caminho pela frente, né? Para tentar voltar para lá. Vamos ver aqui então, do 4T22 para 1T23, a receita passou de 1B357 para 1B202.000, uma queda de 11,4% e o lucro de R$72.469 para R$48.894.000, natural aí do 4T para 1T realmente ter uma queda, né? Afinal de ano é que costuma ser mais forte realmente, então tudo certo por aqui. Do 1T23 para o 2T23, a receita subiu 7,7% para 1B295.000 e o lucro cresceu 74,6% para R$85.371. Do 2T23 para o 3T23, a receita subiu 5,3% para 1B364.000 e o lucro subiu 15,8% para R$98.901.000. E aqui já observamos, 3T23 para o 4T23. Olho na receita aqui, hein? Sempre olho na receita. Vamos ver os semestres aqui então. Do 1S2023 para 2S2023, a receita subiu 14,6% de R$2.497.000 para R$2.862.000 e o lucro subiu de R$134.265.000 para R$1.482.000. Do 2S2022 para 2S2023, a receita passou de R$2.647.000 para R$2.862.000 e o lucro de R$174.612 para R$1.482.000. Do 1S2022 para 1S2023, a receita passou de R$2.223.000 para R$2.497.000. E o lucro de R$160.576 para R$134.265.000. Receita aqui, tudo certinho, muito bom. Voltando aí a crescer, retomando receita. E aqui, R$2.021 para R$2.022, tivemos aqui receita de R$2.791.000 para R$4.870.000. Um crescimento de 74,5% e o lucro de R$299.790 para R$335.188.000. Crescimento de 11,8%. Tudo bonitinho aqui com a receita, né? Então, a questão é monitorar aí as questões com a Arezzo, que estão no radar aí dos investidores recentemente. E indicadores bons aqui, porém, sendo influenciados pelas questões observadas. Bom, é isso que eu tenho prazer em relação à soma. Muito obrigado por sua atenção. Desejo muita boa sorte para você. Sucesso para todos e até a próxima. Tchau. Tchau.